É um fãzinho 2023 vai ser o melhor carnaval Vem piranha beber o whisky Fazer fumaça e sentar no palco Vem piranha beber o whisky Fazer fumaça e sentar no palco Vem piranha beber o whisky Fazer fumaça e sentar no palco Quarta-feira de cinza de brinde Eu te dou um tchau Vem piranha beber o whisky Fazer fumaça e sentar no palco Vem piranha beber o whisky Fazer fumaça e sentar no palco Quarta-feira de cinza de brinde Eu te dou um tchau Vamo que vamo, vamo que vamo Quarta-feira de cinza de brinde Eu te dou um tchau Quarta-feira de cinza de brinde E eu te dou um tchau Vamos que vamos, vamos que vamos Joga no burra, meto na pistola Joga no burra, meto na pistola Joga pra trás, joga pra frente Hoje vai ter cutaria Na dordona de bagunça Sarrando no pau dos cri Joga pra trás, joga pra frente Hoje vai ter cutaria Na dordona de bagunça Sarrando no pau dos cri Joga pra trás, joga pra trás Joga pra trás, joga pra trás Joga pra trás, joga pra trás O que vamos, vamos que vamos Hoje tem cutaria, ela tá te pás Corre aquilo e連dec circunstância Tem que ver com o que ela faz Foda na parça na ponte, na ponta É limpído ou rosal Joga é tido, não te gosta Joga pra trás, joga pra trás Tchau, tchau. Tchau, tchau.